Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Gente, na noite dessa terça-feira aconteceu a formação da roça da Fazenda 15 dessa semana e a formação da roça começou com a indicação do fazendeiro Shai, que ele é o fazendeiro dessa semana e ele começou indicando a Jaqueline, gente. Aí a Jaqueline foi a primeira sentar no banquinho e logo após começou a votação dos outros peões da casa e a Nádia acabou indo pelo voto da maioria. A Nádia em alguns momentos foi empatada com o Tonzão, mas depois houve o desempate e ela ocupou o segundo banquinho da roça e como de costume, o peão mais votado pela casa, ele puxa alguém da baia. E como a Nádia já tinha uma treta com o Yuri essa semana, o Yuri e o a Nádia já aproveitou e puxou o Yuri para ocupar o terceiro lugar lá do banquinho da roça, gente. E depois disso começou o Resta 1. No Resta 1 quem sobrou foi o Henrique, no Resta 1 os peões vão votando e quem sempre começa o Resta 1 é o terceiro peão que ele é puxado da baia. Aí ele começa o Resta 1, vai salvando um, vai salvando outro. E nessa de salvar todo mundo, o Henrique sobrou. Aí então ele ocupou o quarto do banquinho da roça. E aí teve a abertura do poder do Lampião, né, que tem o poder branco e o poder laranja. Essa semana quem ganhou o Lampião foi a Alicia e ela ficou com o poder branco para ela e deu o poder laranja para o Black. Aí a Adriane Galisteu chamou o Black e falou que era hora de abrir o poder do Lampião laranja, que foi escolhido pelo Kawai. E esse poder era assim, quem estiver com o poder laranja tem que trocar o peão que foi para a roça pela votação da casa. E como a Nádia tinha sido a mais votada, o Black decidiu tirar a Nádia da roça e colocar o Lucas no lugar dela, que eles já vinham arquitetando durante a semana. Do Chay indicar a Jaqueline para a roça como ele é o fazendeiro e o restante do grupo do Paiol colocar o Lucas. Então o Black fez essa troca, tirou a Nádia e colocou o Lucas por causa do poder laranja. Aí teve a continuação, quem vai para a roça pelo resta 1, ele tem que vetar alguém da prova. Então como o Henrique foi pelo resta 1, ele vetou a Jaque da prova e só que ainda tinha mais um poder, que é o poder branco que estava com a Alicia. Aí chegou a hora da Alicia, abriu o poder branco dela e o poder era assim, troque o veto da roça. Ou seja, era para ela trocar o veto, tirar o veto de quem o Henrique tinha indicado e vetar outro peão que estava na roça. E assim a Alicia fez. Ela tirou o veto da Jaque e colocou o veto no Lucas. Então o Lucas não vai participar da prova do fazendeiro, que esse veto é para tirar o peão e não deixar ele participar da prova do fazendeiro. E a roça ficou formada dessa maneira. Jaque pela indicação do fazendeiro, o Lucas que foi trocado pelo poder laranja, o Yuri que foi puxado pela Nádia na primeira votação e o Henrique que ficou pelo resta 1. E quem vai descer para fazer a prova vai ser a Jaqueline, o Yuri e o Henrique. Gente, então a formação da roça dessa semana ficou dessa forma. Digam aqui nos comentários para quem vai a torcida de vocês para voltar com o chapéu do fazendeiro. Muito obrigada por acompanhar o canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!